Olá pessoal, beleza? Vamos dar continuidade nas pinturas? Vamos fazer hoje uma pintura abstrata, pessoal. Porque a pintura abstrata não precisa de detalhes. É uma pintura para usar a sua criatividade. Para você pensar, você gosta de pinta, precisa fazer aquele desenho perfeito, entendeu? Então hoje nós vamos usar a tinta guache. Mas quem não tiver tinta guache, pode usar o lápis de cor, então só o lápis, não tem problema. No papel, não fazer a pintura interna, entendeu? Então vamos começar. Tinta guache. Tinta guache. Tinta guache. Tinta guacamole. Tinta gu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto